Olá, fãs do Maza! Vocês estão bão? Hoje, no Histórias no Museu, separamos 5 cenas em que o clima de sedução falou mais alto. Claro que com uma boa dose de bom humor. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal oficial, Museu Mazaropi, e deixar o seu joinha aqui no vídeo. Então vamos começar com a cena do filme Zé do Periquito, de 1960. Nela, Zenó se apaixona por Carmen. E a vergonha dele é tanta que as cenas de paqueras chegam a ser hilárias. Até ficar com raiva, hein? Ah, deixa disso. Todo mundo sabe que a carne é apaixonada por você. Zenó, toma. Essa maçã é pra você. Dando seus presentinhos, hein? Não vai fazer falta pra senhora, não? Não, eu tenho mais aqui. Tchau. Olha. Ai, Zenó, muito obrigada. Você é um amor. Ei, o que é isso? Grande coisa. Grande coisa o quê? E eu, o que estou fazendo aqui? Galã, hein? Galã, só se for galão de gasolina. É, o namoro... Ô, dona Carmen, o que está fazendo por aqui? Papai foi ao banco retirar o dinheiro, nós estamos esperando por ele para fazer umas compras. E você, o que anda fazendo aqui, Zenó? Eu também vou indo no banco, eu vou levar esse dinheirinho lá. Você progrediu bastante, hein, Zenó? É. Finalmente conseguiu tudo o que queria, não é? Não, tudo mesmo, eu não consegui ainda, não. Não é só dinheiro que faz a felicidade da gente, não. O que está faltando para você ser feliz, Zenó? É. Ah, sei lá, não. Pode falar, não se acanhe. Fale. Eu acho que para um homem ser feliz, precisa ter uma boa mulher e uma meia dúzia de fio, né? Meia dúzia? Para principiar, né? Já como motorista de A Carrocinha, o personagem de Maza se apaixona por uma bela jovem e vai até a casa do sogro para pedir Hermelinda em casamento. E detalhe, quem faz o personagem do sogro é a Dona Irã Barbosa. Confere só essa confusão. Quer falar com o pai? Quero vir pedir a mão dele. Hã? Quer dizer, vir pedir para ele a sua mão, que é para você casar comigo. Minha nossa senhora. Pai. Pai. O que é que foi, minha filha? Que perra, pai. O que é? Mas o que é que há? Roubaram o meu cavalo. Ô, sargento. O que é que manda? Vamos entrar. Então, como é que é? Tudo certo? Tudo bem lá no quarteto? Alguma encrenca, irmão? Eu não estou servindo no quarteto, Salvador. Ah, me desculpe. Nem tinha reparado no uniforme da Força Pública. Mas, de um certo modo, até é melhor, sabe? O que pesa no exército é esse mundão de oficiais em cima da gente. Olha, eu me lembro que, em 1932... Pai, o sargento também quer falar. Ah, pai, não pode falar, sargento. Não quer cães? Esteja à vontade, viu? Não, é que eu queria pedir uma coisa para o senhor. Até duas. Não, porque eu quero uma só, Chico. É que eu... Queria ver se dava para eu... Para eu acertar, para... Como é que é o negócio? Para cá. Já acabou. Ah, então era isso que o senhor queria, é? Entrou aqui na minha casa só para botar o homem na minha filha? Botei. Eu vou acabar com a tua raça, seu Deus. Vai nada, é? Seu sedutor sem vergonha. Não, que você vença, o sargento. Seu ordinário. O negócio é direito. Eu quero acasar. E eu arrancando o caminhão da lama para você. Estou com boa intenção. Dux, a Linda vai casar. Vou casar no seu lugar. Na igreja e no rejeito. O quê? Na igreja e no rejeito. O que é que eu vou dizer para a minha filha? Sargento, sargento. Estou aqui, mas não quero mais saber de casamento. Não, sargento. Você vai casar? Não. Vai sim. Eu explico. É o desabafo de um pai que está tendo no mundo uma única filha. É? Eu vim nesse desabafo que o senhor me acerte. Mas não tem perigo. Eu só fiz sua prova, sua coragem. Agora sei que você vai dar um bom marido. Seu salvador. Quem? Eu corri, porque o senhor é o pai dela. Se não, eu fazia o senhor engolir a despengarga aí. Não é esse homem, não. Não? Não. Olha, não é não. O senhor salvador, para marido, estou aprovado, tá? Vamos parar por aqui mesmo? Vamos. É melhor. E como não lembrar do filme O Fuzileiro do Amor, de 1956, em que o personagem de Mazza se alista como o fuzileiro naval só para conquistar a confiança do sogro? Não faça isso, papai. Deixa o gato, não faz mal a ninguém. Não. Não posso ouvir o gato me ar que me estremece os nervos. E esse gato já está passando a conta. Não, papai. Larga. Me larga que eu vou chumbar o bicho. Fique aqui. Agora não adianta. Oh, meu Deus. Coitado do Zé Ambrósio. Ele era tão bonzinho. Tchau. Tchau. Então, este é o gato. Bonito papel, seu animal. Vamos tirar esta comédia um gato dos livros. E não se admire muito se acabar como couro de tamborim. Lá pra dentro. Deixa o Zé Ambrósio em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi devia deixar. Calha a boca. É com o negócio desse que você anda namorando? Essa, senhor. O material assim por fora parece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca. Tá bem, seu desodorado. Honorato. Honorato. Só pra você virar esse negócio pra lá um pouco. Cala a boca. Eu tava só. Não tava coisa nenhuma. Não grite tanto assim, papai. Cuidado com seu coração. Eu li com o médico o dito. E vocês calem a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Tia, agora é que você não casa mesmo com o Zé Ambrose. Lá tem conversa de curuleiro. Zé Ambrose não dá pra essas coisas. Sabe quem é este aqui? Se não fosse a farda, eu era capaz de dizer que é o senhor. Pois sou eu mesmo. E fique sabendo uma coisa. O homem que se casar com a minha filha, tem de ser igualzinho amigo. Forte, sadio e paciota. Um homem que tome qualquer parada. Um fusilheiro na mão. Fuzileiro? Sim, fusilheiro. E não pode te gerar como você. Fraco. Moleirão. Desprevenido. Um caso perdido. Cuidado com o Zé Ambrose, papai. Não se mete em conversa de homem. Já viu por que você não serve pra minha filha? Poxa, sonorado. O senhor tá nervoso hoje, hein? Esse negócio de fusileiro é duro. Eu tenho o cara de quem está brincando? Não. Será que o senhor não troca esse negócio de fusileiro por outra coisa? Eu podia entrar pros escoteiros. Tá lindo? É este o homem que você anda namorando. Eu te toco com os escoteiros pelas cumpras. Nunca saiu-se, papai? Olha aqui, seu barata-tomo. A minha família tem uma tradição militar. Tradição de fusileiro naval. O meu avô lutou na Guerra do Paraguai. Eu e meu pai tomamos parte em todas as revoluções que eu fui daí. Olha isto aqui. Puxa, era céu? Era. Santa Maria. E a bala ficou aí? Tá claro que não. Tirei o capacete pra coçar a cabeça e a bala passou por ali. Ei, coceirinha milagrosa. Chega de conversa, fiada. E vamos tratar da alfora desta casa. Na minha família, só entra fusileiro naval. Tão fora. A gente já tem que não confiar. Tão fora daqui, ó. Na minha casa, só entra fusileiro naval. Fusileiro naval. Agora vamos conferir uma cena do filme No Paraíso das Solteronas, de 1968. Em que JK é dono de uma vaquinha chamada Espinafra. Mas esse é o mesmo nome da dona da pensão que se apaixona por ele. Olha só pra você ver o tamanho do problema que isso causou. Quieta, Zilli vim aí. Então, seu Jota, como vai? É hoje o grande dia. Está radiante, não? E não é pra tá? Mas o senhor demorou. Vai ver que esteve com ela, não? A senhora acertou. Eu acabei de escovar e vim pra cá. Ainda tô com cheirinho. O senhor se tá fingindo ou gosta mesmo dela? Dona, eu gosto tanto dela que eu só peço pra Deus, pra dar saúde até os seus últimos dias. Ah, isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido, porque ela parece ser muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que o velho é sujo. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoaia e suja o barbe. É, precisa entender. Ela suja o barbe. Uma vez... Eu até tenho vergonha de falar pra senhora, mas nós estamos conversando. Então vamos falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dó, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho, assim, na ponta. Mas não deu certo. Ela chacoaiou e eu acordei nos pritais. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Ah, não devia dizer aqui porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira pra todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira, quando ela quer zela, não quer em perreia, eu jogo o laço e venho o arrasto. Laço? É... Como ele está poeta? Claro, é o laço do amor. Que romântico. Maravilhoso. Não, macho. Você nunca acha nada. É por isso que até hoje você não achou nem marido. Minhas senhoras, meus senhores, senhoritas. É chegado o momento tão esperado por todos de conhecermos o noivo. Mas eu quero antes, em nome desta comunidade, desejar aos noivos muitas felicidades. Senhorinhas, queiram fazer o biseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada não. Ela está dormindo. Então é o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não, não fale assim. Todos daqui a respeitamos muito. Dona espinafra, venha ir buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. Você sabe muito bem que espinafra é o nome da dona Nenê. Ah, dona Nenê também chama espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. Ih, eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ai, ai, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou que nem o senhor, seu Vigar. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá. Eu? Sim. Ai, tá escurecendo meus olhos, gente. Ai, meu Deus, que eu vou cair aqui. Ai, me segura que eu vou cair. Ai, 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 ai. Não esfregue aí que eu tenho cósseca. Ai, meu Deus. Ai, me enxergue mais. Para fechar essa lista, vamos ver uma cena do filme Sai da Frente, de 1952, em que Isidoro tem um sonho romântico com a dançarina Dalila. No sonho, ele até vira o Sansão. O que a mal é? O que a mal é? O que é isso? 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 O que é isso?